Agora com o trabalho em chantilly, eu vou estar utilizando o bico 1G da Wilton, na lateral de cebola, tá? Vou fazer tudo branco, depois vou fazer os detalhes em cor de rosa. Eu acho lindas as pitangas desse bico, olha, elas são grandes, sim, mas são muito bonitas. Esse aqui, então, é o bico 1G da Wilton, tá? Olha que lindo! E aí Tchau, tchau. Esse aqui é o pico 402, parece ter um dedão, então vou estar fazendo um babado. Esse rosa que eu vou estar utilizando no bolo é o corante da Mix Rosa Serenja. Tchau, tchau. 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 Tchau.